É você, até o dia campeão! É o melhor do mundo! Atenção agora! É só ele! É você, até o dia! Vai pegar! Vai pegar! Não passa nunca! Boa! Buraca e buraca! Subiu! Vai pegar! O problema dele, não deixa não! Atenção! Deixa ele se arrumar! Para ele não chegar na tua perna! Boa! Nada muito giro o tempo todo! Atenção aí! Sente ele! Contra os buracos do jogo dele! Fuscatilhe quando quiser! No último momento, tu vai! O cara não for fora! O cara não for fora! Isso aí! Isso é exatamente o que ele queria! O cara não for fora! Vai! Vai essa manga dele para dentro aí! Não deixa ele chegar! Não deixa ele chegar não! Atenção aí Felipe! Deixa ele chegar! Vai se arrumar! Vai se arrumar agora! Ele sabe o que ele quer! Põe essa perna aí! Arruma nada não! Vamos atrair na pegada! Atenção! Põe essa perna direita aí! Bora Felipe! Faz um soco! Já viu o que ele quer! Ele quer passar por lá de cá! Está buscando trazer tua perna cruzada! Pra sair nas costas! Atenção! Atenção! Isso! 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 Estou acertando a perna aí! Pode ser apegado Felipe! Vamos estourar essa pegada! Isso! Estão puxando a gala dele aí! Se pé sobe! Você demora e sobe! Demora! Faz atividade na guarda Felipe! Está muito defensivo! Ele tem que estourar essa pegada dele aí! Ae! Mais agressivo na guarda! Ae! 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 Pega! 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 Eu não sei agora, filicão, tô melhor do mundo. Pode fazer um jeito, pode fazer um jeito, tô melhor. Tô falando que tô melhor do mundo. Porra! 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 Eu não vim aqui, caramba! Porra! 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 Obrigado.